E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Carlão! Caralho, eu falei que o Pastor JS ia fazer a boa! Quem é Pastor JS? Você prefere aparecer e ser beitado ou nem aparecer? Se eu tivesse participando do sorteio, eu preferiria nem aparecer. Se não for para ganhar, eu nem apareço. Saulo, tenho um objetivo barra pedido. Estou querendo comprar um ar-condicionado porque o meu deu ruim. Já tenho R$ 1.000, dá para tentar uma skin de R$ 1.500, se vier eu compro o ar. Olha lá, R$ 300, dá para buscar? Dá. Se a gente pegar uma skin de R$ 1.500, ele consegue vender por R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 2.000, compra um ar, pô. Não sei o que era o ar. Pica das galáquias, R$ 2.000, compra um ar-condicionado. Pique, pegue. Cupom CALVO, 30% de bônus no seu depósito. R$ 100, vai virar R$ 130. Mano, skin de uns R$ 300 aqui, vamos ver. Com liquidez boa para vender fácil, talon. Talon é liquidez boa para vender fácil. E vende talon acima de R$ 1.000, tranquilo. É isso, talon. R$ 1.68, certo. Mesmo o safari, foda-se? Ah, safari, foda-se é o que mais está dando para vender. Empurra. Quase que o ar-condicionado veio, irmão. Vou fazer um negocinho aqui rapidinho. Vamos querer. Vamos querer. Bora. Bora. Nossa senhora. Ih, não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. E não vai dar o quê? Não toma o seu ar-condicionado aí, irmão. Tome esse seu ar-condicionado na última tentativa. R$ 10 virou o ar-condicionado. Na verdade, R$ 10 virou o atalon. Mas disfarçada de ar-condicionado. Está lá, irmão, parabéns. Acabou isso do saldo. É sorte o cara ganhou na última tentativa. Na última tentativa. Já vamos botar para o bolso. Desce gol.net. Cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. E dá para ganhar condicionado. Mostramos que dá. Ai, mano. Agora vamos ver quanto vale essa talon no Pix. Porque aqui a gente está querendo saber no Pix. R$ 300 ela vai vir. Minimalware, hein? Minimalware. Na Steam, Minimalware, está saindo por R$ 1.776. Valor de skin. No Pix, R$ 1.280 no Pix. Ele falou que já tem R$ 1.280. Acho que dá. Esse ar-condicionado vai ser tão good que vai gelar mais que o coração da morena. Dá demais. Dá demais. Dá para comprar aqui top. Ainda sobra. Tem de R$ 1.900. Tem de R$ 2.000. Ainda paga o frete. Pois a linda, parabéns, meu querido. Já chegou? Chegou já. Ah, não. Ela veio testada em campo. Achei que viria Minimalware. Não veio. R$ 1.620. Vamos ver a testada em campo. R$ 1.620 na Steam. Agora a gente tem que ver se vai dar. Será que vai dar? Ele já tem R$ 1.000. Dá R$ 1.144. E ainda continua pagando frete. Lindo, ok. Dá demais. Saulo, ainda tem o dinheiro da instalação. Ah, mas a instalação é dos R$ 500. Porque a instalação é caro pra caralho. Ah, tem gente aqui na minha cidade cobrando R$ 800 pra instalar condicionado. É brincadeira. E a instalação é o... O que é? Instalação é foda. Então, guys, csgo.net, cupom calvo. R$ 100 virou uma faca de R$ 1.620. Ainda tem as caixas gratuitas, né? Pra nós tentar a instalação. Será que a caixa gratuita joga uma instalação no peito do inscrito? Difícil. Mas vai que, né? R$ 2,19. A instalação tá na casa do quê? Pô, Cláudio, você achar um cara barateiro. Ele não faz por uns R$ 200 a instalação, não? Uns R$ 40, não faz, não? É uns R$ 400, no mínimo, né? É, ferro. É, vai sem a instalação mesmo, irmão. Nada que um videozinho no YouTube não resolva, você mesmo instala. Na verdade, não faz isso, não. Porque é trabalho pra caralho. É melhor pagar mesmo. É, melhor... Melhor pagar. É difícil pra caralho. Vamos ver a talonsada dele dentro dela. Ruego. Ó, Float 020, creio eu, que deve ter alguma coisinha de overpay, né? Aquela que a gente viu que era R$ 1.200 lá, era uma Float 0.36. 0.20? Ó, veio o good. Pelo menos facilita na hora da venda o Float. Ah, o salão não tem overpay. Mas, pô, o cara vai dar preferência pra comprar a sua do que pra uma toda acabada. Faz sentido? Ah lá, irmão. Coisa linda, coisa fina. O ar-condicionado vai vir. Olha que bela skin que a gente ganhou pro inscrito aqui, guys. Olha. Olha que bela skin, velho. Ai, caralho, que good. Parabéns, irmão. CSGO.net, cupom calvo. Vamos ver ali no Discord que tem um inscrito ali falando. Tem alguma coisa boa pra nós ver no Discord. Coisa fina, coisa fina. Depositar 4 euros pra participar do sorteio de hoje. Fui para essa luvinha e na segunda tentativa ela veio. 4 euros virou a luva de 40 euros no modo atualizado do upgrade. No modo atualizado é difícil a gente ver a galera que prefere do que o modo clássico, que é a roletinha. Parabéns, irmão. Hoje teve muito Profit Good, né, velho? Muito, muito Profit Good. Teve até gente ganhando flip Tiger Tup na caixa Saulo Mini. 1,50. Virou flip de 402 dólares. Chama. Então, guys, CSGO.net, cupom calvo. Chama.